Sujeito e objeto direto. Por que há tanta confusão na hora de identificar as duas funções sintáticas? Naturalmente porque o sujeito não tem preposição. Objeto direto também não. Vamos ganhar intimidade com essas funções resolvendo uma questão do CESP 2017, TRE, Bahia. É evidente que não se sabe ao certo a razão que motiva cada eleitor a votar em branco ou nulo. No item 2, os votos nulos compõem a categoria dos votos apolíticos, como denominou o Tribunal Superior Eleitoral. Os termos a razão e o Tribunal Superior Eleitoral desempenham a mesma função sintática. Proposta certa ou proposta errada? Então vamos discutir cada uma delas isoladamente. Quando você lê não se sabe ao certo a razão, você na primeira leitura percebe quem é o sujeito? Olha, há uma tendência de pensar que o sujeito é indeterminado. A presença da partícula si, o verbo no singular, tudo isso leva realmente a pensar na indeterminação do sujeito. Mas quem manda nisso é o verbo. Então olhemos com detalhes o verbo saber. A ideia de não saber algo, naturalmente o verbo transitiu o direto. Mas o verbo transitiu o direto numa situação especial porque está acompanhado da partícula si. A partícula si é colocada antes porque o não é palavra atrativa. Portanto você está diante de uma frase em que o objeto direto não existe. Por quê? Porque o si tem o papel de apassivar a frase. Pronome apassivador é a famosa voz passiva sintética. E olha a base sintática. Quando uma frase é escrita, produzida na voz passiva, você não pode pensar no objeto direto. Aquilo que tem cara de objeto direto, que é a expressão, a razão, na verdade é o sujeito passivo. Atenção, não é aquele sujeito que pratica a ação verbal, é o sujeito que sofre a ação. Daí a classificação de sujeito passivo. A expressão ao certo, entre vírgulas, é uma locução adverbial. Lembrar que as vírgulas são facultativas, já que a expressão não é longa, tem apenas duas palavras. Então vamos fazer uma coisa, vamos trocar a razão que você já descobriu que é o sujeito por um pronome demonstrativo. Pelo pronome demonstrativo, isso é uma técnica muito boa para você se convencer da função de sujeito. Quando você lê não se sabe isso, é só ler agora na ordem direta. Isso não se sabe. Você tem a mesma estrutura sintática, o verbo saber transitivo direto, acompanhado da partícula se, não pode pensar em objeto direto. E o se, pronome apassivador, implantando a voz passiva sintética. Naturalmente a palavra isso no papel, na função de sujeito passivo. Olha, a frase fica menor quando você faz isso. Por quê? Porque nós temos o não, que adverte negação e espero que não atrapalhe você. Mas abandonando o não, você tem três palavras. Tem o verbo, tem a partícula se e tem o pronome isso no papel de sujeito. Fica muito fácil de você perceber que não se trata de objeto direto, mas de sujeito. E agora vamos fazer uma proposta que é muito comum nas provas de concursos e vestibulares. Como é que se muda da voz passiva sintética para a voz ativa? É muito simples. Elimine a partícula se e coloque o verbo no plural. Está aí a frase. Não sabem isso. E como é que se interpreta a nova frase? Agora, sem a partícula se, o verbo transitivo direto está na voz ativa. E a palavra isso, agora sim, o objeto direto. Percebeu? Então, o se faz uma espécie de mágica. Quando ele entra na frase, a frase fica na voz passiva e o objeto direto se transforma em sujeito. Quem é o sujeito agora da nova frase sem a partícula se? Naturalmente, corresponde à terceira pessoa do plural. Eles não sabem isso. E aí você tem o sujeito indeterminado. Então, resolvemos a primeira parte do problema e vamos à segunda. Quando você lê como denominou o TSE, eu acho que é uma questão de leitura adequada. Basta ler na ordem direta, como o TSE denominou. E aí você tem o TSE, artigo mais substantivo, na função de sujeito simples. E o verbo denominar, como não está acompanhado de mais nada, como a frase termina aí, você tem o verbo intransitivo. E agora podemos voltar à proposta original. Você tem dois itens. No primeiro, a razão. No segundo, o Tribunal Superior Eleitoral. E a proposta da banca, dizendo, garantindo que os dois termos desempenham a mesma função sintática. Você descobriu que os dois têm papel de sujeito, portanto, uma proposta verdadeira, uma proposta certa. Quer continuar evoluindo? Então, inscreva-se no meu canal no YouTube, que você tem muitas aulas gratuitas, organizadas por tópicos e organizadas por bancas. Agora, quer fazer uma preparação compromissada? Aquela em que você cria o compromisso de todas as quintas ter aulas comigo? Então, faça parte da nossa turma ao vivo, com aulas semanais, com interações ao vivo, com tira dúvidas por e-mail e com material didático em PDF, remetido antes para você, para que você possa travar as discussões comigo. Nós já fizemos quatro aulas desse modelo e eu espero você na próxima aula, na nossa turma ao vivo. Até a próxima!